E aí gente, eu sou o Deus, tá ligado? Eita porra, vou tá trazendo aqui, mano Um lançamento do WLO aqui, né Coincidentemente eu não tava sabendo Tá bom É de, como que é? Solo Levin, né Monarca das Sombras Quem não sabe aí, eu juro que eu não tava sabendo Desse negócio do WLO, vocês que estavam me pedindo aí É Eu gravei esse do Donny Rap, né Foi ontem que eu postei Donny Rap Desse, desse cara Aqui, do Solo Levin E hoje, eu acabei de gravar Agora há pouco, depois do vídeo das 11 Um 2 em 1 Do Hoje, né, na verdade, esse aqui eu tô gravando na tarde Mas enfim, um 2 em 1 desse cara Também, que foi do Marquinhos Foi do Marquinhos E aí do nada, o WLO me solta um som Do mesmo cara Aqui, mas enfim Vamos aproveitar então essa leva, tá ligado? Já que eu já Acabei de gravar os do Marquinhos Vamos aproveitar, já vamos gravar o WLO E já soltar no mesmo dia, já, beleza? Já tudo em cima do outro Né, eu já Então, eu já vi os rap desse personagem aí Acabei de ver, inclusive E vamos tá completando com o do Zable Lio Que ele lançou agora, beleza? Aí, esse 2 em 1 do Marquinhos Sairia às 9 horas Mas eu vou colocar ele pra sair antes Vou deixar esse aqui pra soltar às 9 horas Pra fazer mais sentido, né? Porque isso aqui vem depois Minha reação Enfim, vocês entenderam? Deixa o like, tá bom? Comenta aí embaixo aí Que vocês querem que eu trago pro canal Ativa o sininho Se inscreve aí e tudo mais Entra no nosso grupo Discord, tá bom? Lá você pode pedir sugestão lá Dar sugestão, né? De react Lá você encontra os votos Que não são salvos na roxinha, tá? Que eu faço lives diárias aí Amanhã, inclusive, às 19 horas Beleza? Cola com nós E os votos que eu não salvo lá Eu deixo no Discord, tá bom? Então cola lá Pra você não perder E é isso Vamos lá, mano Vamos ver aqui O que nós Coloquei a fita aqui Bom, o que eu entendi dos outros raps aí É que Dos raps que eu acabei de ver, né? Falar a verdade É que esse cara aqui É Sun Jin Woo, né? É ali, ó Em cima Sun Jin Woo Ele era um fraco aí Era o caçador mais fraco aí E aí Aconteceu Ele acordar no hospital, parece Como é que é? Eu sei que ele passou A ser meio que dominado Por um sistema Que obrigava ele A fazer missões lá Pra Fazer missões Senão ele se ferrava, tá ligado? E aí com essas missões Que ele ia fazendo Ele ia ficando mais forte, tá ligado? É basicamente o que eu entendi Sobre esse personagem aqui Agora vamos ver O que o KWO conta pra nós Fechou? E é isso Play Opa, caramba Uma musiquinha de fundo, caramba É tudo uma gambiarra aqui, tá gente? Enfim, é a vida Não faço edição Ah, é Parte 2, né mano? Então provavelmente deve ter a parte 1 Os WL Se vocês quiserem que eu traga a parte 1 Eu trago Mas não faz sentido também, né? É que assim Eu tinha visto que a parte 2 Só que eu não procurei a parte 1 Porque Eu já Acabei de ver 3 reps É É que eu acabei de ver 3 reps Desse personagem, né? Mas Se vocês quiserem a parte 1 Eu trago aí, tá ligado? Porque assim Se for pelo conhecimento do personagem Eu acho que Acho que Acho que Mas isso aqui já Já tá bom Agora Agora pela Pela vibe mesmo Se vocês curtem Se vocês curtem mesmo A parte 1 E quer que eu veja Pela vibe da música Manda aí nos comentários Fechou? Vamos ver a parte 2 aí Porque se for pelo conhecimento do personagem Eu acho que já peguei o suficiente Já Nas 3 reps eu já trouxe Completando cada missão Vou pano de nível Como se fosse o jogo Minha força revigorando Sempre que eu matar o monstro Venci de novo Mas com um oponente morto Fui chamado de novo Pra esse lugar Mas dessa vez vou lutar Tudo Você vai me revelar Voltas vermelhas por todo Mundo Gigantes se espalham em Segundos Sobre minha força eu me ar Profundo É você sombra do submundo Eu toquei minha família e amigos Sua vida estará em perigo Entenda isso Você mesmo que fez o seu destino Eita Com rosa captura meu melhor amigo Você que me fez como seu pior inimigo Teve sorte de tomar e interferir Mas não vai adiantar Vocês vão morrer aqui O seu poder contra o meu poder Veja como eu estou tão distante Sobre a contra a luz Você contra mim Monarca contra governantes Homem de um seu poder Não adianta Sabe que é Porra, acho que não lembro Se você falou Sobre ser governante Esse negócio Então esse que Tá Então esse cara aqui É um governante Que nem falou Que nem ele soltou O W.O. O W.O. Como que é? O W.O. Ele soltou Esses dias aí Foi monarcas versus governantes Eu não imaginava Que ele ia soltar Um desse cara aqui Sozinho Achei que era só A questão Mas enfim Então esse cara Que lutou é governante Ok, mano Legal Escondiu Escondiu Verdeiro? Escondiu Escondiu Verdeiro? Você vai pra cá Vem me convencer Ranc S Internacional Ira tombar Podem até comparar Me diz Quanto tempo Acha que sua guilda Ainda vai durar Monarcas podem me atacar Venham quantos quiser Vem pra poder me Encarar Quem vai ficar de pé Pesta inseto ou gelo Os golpes não fazem efeito Qual que vai ser seu apelo Pra eu poder me matar Poder me congelar Só que eu quero ver Meu coração para É você Como que é só esse negócio Desmorto Se tua caça a lua Tem que encontrar Se eu vi Vocês vão temer Não podem morrer O que vou fazer Contra o Ranc S Que era Ranc Da hora Era mais fraco depois Descubro cada vez mais Do meu poder Uma guerra travada Nosso passado assombra Deixa eu voltar essa parte Porque é uma parte Que eu não Eu não entendi muito Na última música que eu vi Que isso aqui é pro final Do que acontece no final Deixa eu ver Ele conta esse Monarca das Sombras Verdadeiro que ele fala Ex-monarca das Sombras Ah Cada vez mais Do meu poder Uma guerra travada Nosso passado assombra Eu preciso resolver Então decido viver Vou matar cada monarca Porque Essa guerra tem que acabar Eu preciso monarca ou causa Não me veja retornado Seu veneno não funciona em mim Eu esmarco o povo Seu exército Fatiada pela minha ataca Matei a monarca dos insetos Como um cachorro e um com o rabo Entre as pernas Você decide fugir Morte no seu próprio habitat Isso é piada pra mim É louco Três monarcas mortos O gigante preso Volta apenas quatro Sinto um desespero O seu exército frente ao meu Veja A guerra logo inicia O monarca do corpo de ferro Vira alimento pras minhas formigas Caramba Ah Aquelas formigas lá Nossa então ele dominou mesmo Todas as formigas lá Dragões Foram tantas perdas na guerra Isso eu preciso mudar Então vou usar a taça da reencarnação Pra um novo futuro criar Um mundo sem mana Todos monarcas matei minha força emana No passado reencarnei Pra poder viver uma vida em paz Pra que todos possam viver em paz Você deseja recomeçar o mundo? Das sombras com o freio Ai, acho que entendi errado o outro E aí Não é sentido agora Com o comentário que eu vi Desculpa, ai, quei eu, hein Bravo, velho Bravo, tá brilho Pera, então, vamos lá É que, bom, esse aqui eu vou soltar depois, né Vou soltar depois, esse aqui Né, eu ia soltar, nesse horário que tá saindo Esse, esse horário que tá saindo Esse vídeo aqui, era pra tá saindo o outro Um dois e um desse mesmo cara do Marquinhos, só que aí eu vou adiantar Esse aí, porque eu já gravei Soltar mais cedo, pra soltar esse aqui às nove horas, né Depois, porque eu acabei de gravar dois em um Desse personagem aqui do Marquinhos, tá ligado Que pediram E, tipo, eu não soltei ainda Pra ver comentários sobre as minhas dúvidas Que eu tive lá, então, tipo Não sei se eu entendi errado Mas pelo que eu vi aqui, no final Simplesmente é um comentário Que o cara deixou no primeiro vídeo lá É Ele meio que pra acabar Pelo que eu entendi, ele meio que pra acabar com toda a guerra A proposta, acho que foi o Maraca da Soma Que fez uma proposta pra ele, né De acabar com tudo isso, tudo mais E aí ele aceitou Que era Que nem falou, que nem eu pensei lá Tipo, resetar o mundo, né Voltar ao mundo aí do Do zero, reencarnar no mundo novo Que ele falou, que eu não sei, não entendi direito Mas, tipo, resetar Voltar desde o começo Pra acabar com Pra acabar com essa guerra aí Só que eu não entendi muito bem Como que ele voltou E é por isso que ele fala Assim, como que o personagem Ficou depois de Depois disso, tá ligado Como ficou os pensamentos dele Depois de ter reencarnado, assim Isso que me bugou um pouco Mas É, caralho Oxe, deu branco agora Do que eu ia falar depois Entendi como que ele voltou E Caralho, deu branco Em geral Ah, foda-se Entendi Entendi que Esse Monarca das Sombras aí Apareceu Falou que era o Waze, né Na verdade o atual Era ele, né Que ele falava, né Era ele Esse Monarca das Sombras Fez ele voltar Passado aí Pra resetar tudo E Ah, e por isso que ele falava Que até mencionava Nos comentários lá Que o povo ia esquecer dele Que ia esquecer De tudo que ele fez Simplesmente porque Ele resetou tudo, né Voltou tudo e tal Simplesmente pra acabar Com tudo isso, né Essa guerra aí Essa guerra que era Acho que era entre os Monarcas E os Governantes, né Que eles falam aí Legal, cara, legal E ele dormia no mesmo As formigas, né Ele usa as formigas ali e tal As formigas vão acabar com você Caralho Da hora, da hora Como funciona Exatamente esse poder deles, cara Não sei Como esse vídeo vai ser Depois, né Provavelmente você vai ter Respondido no último vídeo Mas como funciona Esse poder dele De Assim, eu não entendi muito bem O negócio dos mortos aí Ele ressuscita qualquer morto Pra lutar ao lado dele É isso? Tipo, qualquer ser que morreu Ou até, tipo Ah, ele vai lá Tipo, ah, um Ele matou um monarca lá Um governante Sei lá Pelo que entendi Que os dois Tem inimigos dos dois Eu achava que Uns era do bem E o outro lado Era do mal Mas enfim Ele matou um monarca lá Que era do mal Ele pode ressuscitar Esse monarca do mal aí E tal Pra lutar Ao lado dele É isso? Como é que é? Mas enfim É isso, mano Gostei, cara Parabéns do WLO Mano Mó vibe sinistra Bem vibe sinistra Mesmo de ação Assim, pá Gostei Trouxe Trouxe bem Com o que é? Como se fosse Sei lá, mano O sentimento do personagem Mesmo, tá ligado? O jeito que ele canta Eu acho legal, cara Eu acho legal isso aí Trouxe bastante emoção Na música aí Gostei, cara Parabéns do WLO O cara é foda pra caramba É um dos caras Que eu mais curto aí Por causa da vibe agressiva dele Eu acho muito foda E é isso Parabéns A edição ficou brava também Ficou monstra Quem sabe eu não leia esse mangá aí Depois de quatro raps aí Que eu vi Esse aqui é o quarto, velho Se vocês quiserem a parte 1 Pode deixar aí embaixo, tá? Eu trago também Aqui, esse aqui foi o primeiro que eu vi Do Anyrap Eu trago também Se tiver outros Que você quer que eu traga Eu trago, tá bom? Porque provavelmente Deve ter muita coisa Que eu não entendi ainda Mas qualquer dúvida Que eu fique aí no vídeo Deixa nos comentários Pra me ajudar E é isso Parabéns do WLO Ficou muito foda o som Deixa aí embaixo Qualquer coisa que você quer Que eu traga Não precisa ser só desse aninho Pode ser de qualquer um De qualquer canal Tá bom? Então É isso, cara Me segue no Instagram E tem aula amanhã Às 7 horas da noite Tá bom? Não perde, hein? Seu corno Tchau